Olha ela de novo. Olha ela de novo. Vamos lá para o lado de Caruaru. E é chuva. Está parecendo uma chuva de inverno. Calminha. Se está gritando lá embaixo. Sumiu a torre. A serra ainda dá para ver um taquinho ali. Deixa eu dar uma olhada. Na janela até para ver. Esse lado de cá está mais calmo. Olha como está ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E chuva. E chuva. E montar chuva. Chuvinha calma. Sem vento. Típica de uma chuva de inverno. Aqui. A cama me chamando. O cobertor com saudade. A cama me chamando de鹿. WOMAN Еще 님을слooo icy. Hãvanti. Hain suppresses. An aclu. Hãvanti. Obrigado.